Então gente, só fazer recepção do café, uma boa prosa, amendoim, olha o que eu vou encarar. Arroz, feijão, a carninha, tá aí ó, pra vocês verem, meu prosa tá pronto aqui ó. Cadê? Batatinha frita. Não, tá ótimo, olha isso. Quero pousar na roubada toda vez assim. Aqui ó, quem fez o hang essa boa vontade aqui ó, a parecida do Duca, aqui no brejão de Simonésia. Muito obrigado. De nada, pode voltar sempre. Conheci hoje, já tomei café, já incomodei, doce e agora eu tô jantando. Já tô com WhatsApp. É, é, aí ó, troquei até WhatsApp já. Aí ó, é isso aí gente, um abraço a todo mundo. Que venha mais pregos desse ó, uma roubada dessa.